Fala galera, eu sou Débora Lira, Miss Brasil 2010. Tô passando aqui pra poder compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu estou tendo com esse produto. O sérum que é riquíssimo em vitamina E, vitamina A e óleo de argã também, gente. Os fios ficam incríveis, eu tô amando essa experiência, tô podendo hoje fotografar com esse produto maravilhoso e tô amando que realmente deixa o cabelo do jeitinho que a gente gosta, tá? Não deixe de acompanhar o making of na TV Caras e espero que vocês gostem de verdade, tá? Um grande beijo!